E quando a gente pisca já é quarta-feira, dia de quartas séries, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje não é diferente, estamos aqui com mais uma série, uma série documental, como estou trazendo sempre e também um sentimento gigante que estou carregando comigo de felicidade, que eu queria muito dividir com vocês então nessa introdução eu também vou agradecer a cada um de vocês que sempre vem aqui prestigiar o meu trabalho também as pessoas que não vem prestigiar o meu trabalho normalmente também ajudam e essa marca de 500 mil para mim é muito importante e que vem agora um milhão porque aí gente, vou te falar, aí a coisa vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma baguncinha, tá bom? E sintam-se todos abraçados, meus bebês Agora a gente vai falar da série, tá bom? Essa série eu nem sei que horas, essa série vai ser, enfim, o YouTube vai liberar por causa dos 500 mil inscritos o YouTube está recalculando quase tudo, espero ainda estar com 500 mil inscritos porque eles estão tirando, colocando e também retendo alguns vídeos para análise então isso também é um processo aí de dentro do YouTube, já entrei em contato com eles, tá? E aqui, voltando ao assunto, nós vamos falar sobre um assunto que é muito pertinente falar no Halloween, no mês do Halloween, porque é o seguinte, é uma história que na verdade não é uma história sobrenatural mas que envolve aí alguns requintes de cultos, né? Inclui aí alguns grupos aí que exerciam algumas atividades na década de 70 talvez tenha começado em 1963 por incrível que pareça, me deparei com diversos assuntos que nós temos sim aqui no canal então vai ser uma coisa que quando terminar vocês vão ter diversos vídeos para se aprofundar e o nome dessa série é Os Filhos de Sam por que Os Filhos de Sam? porque talvez o Filho de Sam fosse só um entre vários essa é a proposta do documentário quando um homem chamado Maurice Terry ele começa a investigar toda a história que envolve o Filho de Sam então ele vai lá e vai começar a investigar, vai descobrir várias pessoas então é muito incrível essa série é esse resumo de série que eu vou trazer para vocês hoje coloque o fone de ouvido porque isso vai ficar grande, tá bom? aproveitem, deixem o like de vocês vai gente, 500 mil, deixa aquele like, compartilha bastante segue lá nas redes sociais, no robajoycerodriguesoficial por lá, eu sempre reposto vocês sempre que é possível e também notifico vocês quando sai vídeo novo independente do horário, tá bom? agora sem demora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa então Penny Jack, vinheta o enredo dessa série vai ser de uma forma quase descritiva ao longo da série que eu achei fascinante, muito gostoso de ouvir porque é como se uma pessoa, um jornalista ele tivesse recebido uma caixa deste homem chamado Maurice Terry que foi o homem que enfim começou a contestar ali as coisas que aconteceram em volta ali do filho de Sam então esse homem recebe as caixas e começa a investigar o olhar é como se fosse um segundo olhar sobre todo o trabalho do Terry que durou basicamente a vida dele inteira foi uma pessoa que abriu mão de tudo pra cair assim, entrar de cabeça nesse processo, muito sinceramente, sem volta pro Maurice, a partir do momento que ele começou a se envolver ele não conseguiu mais parar e ele acabou abdicando de uma vida inteira pra poder pesquisar o máximo possível isso lhe rendeu um livro lhe rendeu ali alguma notoriedade entre algumas pessoas e também o desprezo de diversas outras pessoas e é aquilo, né e como existem várias formas de calar uma pessoa o Maurice não foi diferente e existiu sim uma forma de calar o Maurice e essa forma foi desacreditá-lo fazer ele parecer um lunático com as coisas que ele estava trazendo e sabemos nesse canal que a maior parte das coisas que o Maurice vai trazer dentro dessa série e as coisas que ele tinha pesquisado existiam sim porque era a época lembrando, nós vamos dar um mergulho pra uma Nova York conturbada a gente pensa assim no inferninho era Nova York em 1977 mais precisamente no dia 29 de junho de 1977 é quando acontece a primeira ocorrência o que vai acontecer é o seguinte mulheres vão aparecer sem vida com um disparo na sua cabeça e ali quase que uma morte instantânea e o que vai acontecer é o seguinte querem saber quem é esse cara vai ser uma questão assim vai ser uma ocorrência atrás da outra quase todas as mulheres no mesmo perfil no mesmo padrão vocês sabem que algumas palavras não dá pra falar aqui acho que vocês entenderam aí a descrição de como essas moças perdiam suas vidas e era aleatório, tá a pessoa tava passando ali de carro de repente, pá, acabou e a única coisa que ligava essas pessoas era a aparência física mulheres, normalmente jovens, bonitas de cabelos castanhos, compridos e isso começou a ser espalhado entre os jornais a corrida em busca desse homem durou mais de um ano então as pessoas queriam demais era uma pressão muito grande em cima da polícia de Nova York durante esse período que eles estavam fazendo as buscas teve um grande blackout em Nova York e esse blackout piorou muito a situação da polícia porque o que acontece a polícia estava numa operação eles já tinham chamado força-tarefa então eles estavam ali em torno de 300 policiais eu sinceramente achei pouco pra Nova York naquele estado lá mas enfim tava tudo assim gente eles saiam saqueando lojas uma bagunça danada e aí me veio um blackout e isso fez a situação piorar muito mais então as pessoas começaram a saquear duas vezes mais começaram ali a colocar inícios ali de incêndio gente foi assim bizarro mesmo que aconteceu e a polícia ali tentando achar aí esse homem que começou a ser conhecido o assassino do calibre 44 porque entre todos os calibres né da 32 até a 44 ele só utilizava a 44 então era por isso que a maior parte das pessoas ali não conseguiam sobreviver depois que tomavam ali um disparo a polícia tá empenhada o governo preocupado estava perto de uma reeleição de prefeitura né da prefeitura de Nova York então a polícia começa a intensificar os trabalhos até que alguém ali vai dar uma informação meio que vai começar a checar ali os registros de intimação pra ver se encontra ali alguma pista é nesse momento que nos registros de intimação tinha a intimação de uma multa de trânsito e eles vão chegar o nome de um homem chamado David Berkovich o David Berkovich ele teria tomado uma multa de trânsito e ele estaria em uma região quando eles foram ver quem era esse homem eles descobriram que ele morava numa região muito distante de onde eles teriam encontrado a suposta multa de trânsito isso fez com que o investigador ligasse na central naquela época se ligava pra uma central uma telefonista atendia e te passava pra uma pessoa e antes disso a polícia tinha recebido uma carta uma carta do homem que se dizia o filho de Sen explicado que Sen ele fez toda uma cena que eu não vou poder relatar a carta toda porque é uma coisa inclui eventos que não são legais de relatar aqui mas basicamente ele diz o seguinte que ele é o filho de Sen e que Sen é quase como se fosse uma força e que ele estava ali justamente porque o Sen ficava mandando ele fazer esse tipo de coisa e que o Sen não era uma boa pessoa que o Sen trancava os filhos no porão e aí isso tudo fez com que eles procurassem ainda mais porque quando eles começam a receber essas cartas aí do suposto filho de Sen eles começam a chamá-lo mesmo de filho de Sen porque ele é assim que ele assina o meu pai é Sen e eu sou filho de Sen ele vai e começa então os policiais começam a sentir medo que esse homem desenfreado pelo meio de Nova York acabasse atacando a filha deles ou a família deles e aí nesse momento que eles começam ali a entrar em contato eles começam a descobrir que ele moraria em outro lugar então eles já tinham mais ou menos ali um local onde ele tomou a multa então é quando é feita a ligação telefônica e a telefonista que atende ela diz o seguinte que ela o conhece pessoalmente eles perguntam ele fala que ele quer fazer uma ligação para David Berkovich e ela diz eu conheço David Berkovich ele mora do lado da minha casa e ele já deu um tiro no cachorro do meu pai e aí eles perguntam para ela mas como é o nome do seu pai e ela diz Sanker então o nome do pai dela era Sen e aí a polícia chegou à conclusão de que por isso que ele dizia que ele era o filho de Sen ela deu todas as coordenadas de como a polícia poderia encontrá-lo então a polícia vai atrás e quando eles chegam lá eles encontram um carro que já teria sido visto várias vezes e outras ocorrências por pessoas que estavam ao redor quando aconteceu ou coisa parecida e eles conseguem ali enxergar até uma arma ali de calibre 44 isso anima muito a polícia o que seria o esboço de uma nova carta então isso também daria para a polícia comparar as letras isso é bem importante e aí o que eles fazem sem nenhum mandado sem nada eles não tinham pedido nada eles vão e acabam quebrando os vidros do carro retirando então a arma e também o esboço da carta que seriam provas e tinham algumas outras coisas ali que poderiam incriminá-lo ou ajudar na investigação então na cabeça deles não seria diferente eles estavam procurando o David Berkovich e saberiam que ali uma hora ou outra eles iriam encontrar então eles ficam de campana com um rapaz que já tinha visto ele um policial que já tinha visto ele pessoalmente e é quando ele desce eles estavam na rua Pine nesse dia o número era 35 ele morava em um dos apartamentos e aí ele desce e aí a polícia chega eles acabam ali fazendo o fashion o cara ali e falam o seguinte estamos procurando o David Berkovich é você? e ele diz não eu sou o filho de Sam e vocês me pegaram bom, nesse momento a polícia então realiza a grande prisão e não tem mais nada eles começam eles saem de lá com o rapaz praticamente eles tampando na cara de todo mundo que ele foi pego tudo bem a polícia tinha esse direito mas isso já fez com que todo mundo ficasse bem aborrecido porque ele já sai assim com os policiais rindo ele estava sempre rindo era meio difícil mesmo você olhar pra ele e você pensar primeiro que ele tinha feito alguma coisa de mal e segundo que ele estaria envolvido com esse tipo de coisa mas justamente essas pessoas são as pessoas que são mais perigosas então ele sai rindo pra enfim né pra população e a total loucura querendo pegar ele de todas as formas eles não entram pela parte dos fundos da delegacia pra evitar esse tumulto eles entram pela frente que faz isso ser um grande erro e logo que eles chegam né eles fazem a apreensão e fazem ao invés de interrogar o David o prefeito de Nova York que já estava ali galgando uma eleição uma reeleição faz o seguinte pega 200 dólares manda comprar um monte de bebida e todo mundo vai encher a cara na delegacia maravilhoso coisa que era proibida só que tinha um policial que não gostou dessa situação então ele foi falar com o próprio David Berkovich porque ele estava atrás desse cara há mais de um ano e ele queria saber pelo menos o que ele tinha a dizer nesse momento é quando o Berkovich vira pra ele e diz que ele agia de acordo com as ordens que ele recebia e aí vai entrar toda uma história que ele receberia ordens de um cachorro de mil anos é louca essa história um cachorro de mil anos que se chamava Sen e o dono dele que seria ali como se fosse o pai maior teria 6 mil anos é uma coisa bem maluca e ele dizia que esse pai maior e também o Sen precisava ingerir né ali sangue então é por isso que eles recebiam ali a ordem e ele disse no eles tá recebia a ordem ali de tirar a vida das pessoas que seria uma forma de alimentar esse animal esse cão enfim né essa entidade que viveria ali com esse cachorro bom essa história gerou muita estranheza primeiro que o povo já tava em pânico então vocês imaginam todo mundo que tinha cabelo comprido até ele ser preso que tinha cabelo comprido cabelo castanho a galera saiu cortando mesmo pintando de outra cor e mesmo assim não adiantava porque depois as últimas pessoas tinha uma moça que era loira tinha uma que tinha cabelo curto então já não tinha mais um padrão e isso também era estranho e detalhe o primeiro ataque que aconteceu foi com duas moças e elas estavam na varanda e elas conversaram com esse cara com o filho de Sen de verdade ou um dos filhos de Sen e ele depois de pegar algumas informações com ela como se estivesse procurando alguma coisa ele acaba efetuando dois disparos contra né as duas moças só que nenhuma delas morre então elas tinham ali consciência elas tinham visto a pessoa e logo no momento da prisão do Berkovich elas teriam se manifestado e dito que aquele não era o homem certo então começa também um outro problema cada pessoa que sobrevivia ou que tinha visto o Berkovich né ou o filho de Sen supostamente eles davam um retrato falado e nessa hora a gente tinha cinco retratos falados esse homem ele não teria menos de um metro e oitenta algumas pessoas diziam que ele era loiro outras pessoas diziam que ele tinha o cabelo bagunçado ele tinha todas as descrições físicas eram diversas o mais engraçado é que nenhuma das descrições físicas batiam com David Berkovich acontece que David Berkovich estava assumindo e a polícia teoricamente tinha encontrado né arma do crime então não tinha mais o que discutir e tudo que a polícia queria fazer era se livrar desse problema porque eles não aguentavam mais então a partir do momento que se efetua a prisão o problema é da promotoria e aí o que que acontece e tinha também a outra parte que era a política porque afinal de contas o prefeito da cidade de Nova York queria se reeleger com essa prisão tudo ficou seguro na cidade de Nova York e tudo foi reestabelecido né a paz voltou a reinar em Nova York e assim ele conseguiu ser reeleito só que existia uma pessoa no meio dessa situação toda que estava achando tudo aquilo muito estranho era um homem chamado Morris Terry que trabalhava na IBM uma empresa que tinha uma revista na época que ele era editor falava sobre novidades e tecnologias da época e ele estava acompanhando esse caso todo quando Berkovich foi preso ele achou que aquilo não estava certo de alguma forma ele tinha uma intuição que era única e assim vai ter um momento que a gente vai dizer esse cara é louco e talvez até tenha um momento que se prove que esse cara é louco mas o final é o que vai dizer tudo e aí são vocês que vão decidir se esse cara era ou não mesmo um maluco Morris Terry começa a levantar uma hipótese de que o Berkovich não agia sozinho que ele provavelmente agia com outras pessoas e aí ele vai e fala bom filho de Sam acontece que ele conhecia todas as pessoas que moravam ali perto da rua Pine porque ele morava no mesmo local ele morava ali no mesmo bairro e ele ficou chocado que tudo aquilo aconteceu a dois quilômetros da casa dele então um dia simplesmente ele vai e faz o que ele começa a dar uma investigada e descobre que o nome do homem que o Berkovich teria dado um tiro no cachorro dele era um tal de Sam Sam Kerr e que ele tinha outros filhos o Michael e também o John todos eles eram Kerr e aquilo começou a despertar uma certa curiosidade nele então o que ele faz ele simplesmente entrega o crachá da IBM oferece a opinião dele e também ali o ponto de vista dele de que o cara não agiu sozinho e que ele queria descobrir quem seriam as outras pessoas que estariam envolvidas nisso é nesse momento que mais uma carta vai surgir corroborando a história dele dizendo que não adianta ele estar preso né o David Berkovich estar preso porque existem outros e que Deus os ajude seria mais ou menos isso porque as pessoas continuariam fazendo a mesma coisa e que eles eram muitos e que eles não falariam e aí tinha outras palavras que ligavam tinha palavras como Beuzebú tinha várias denominações aí que dava pra colocar pro pé rachado né então eles já começaram a ter uma ideia de que aquilo tinha alguma coisa a ver com algum tipo de grupo que era muito comum lembrando quando a gente falou do bebê de Rosemary eu lembro que eu apontei pra vocês quando fiz o vídeo também da bíblia lá da Satan Bible 1969 tinha sido um ano várias filosofias com vários nomes aí começaram a surgir principalmente nos Estados Unidos que eram contra totalmente anticristãs e o que vai acontecer o Morris ele vai começar a dar umas caminhadas grandes ele vai começar a encontrar umas coisas que vai deixar todo mundo meio de boca aberta primeiro ele vai começar assim ele vai até esse jornal começa tem a carta branca pra investigar porque depois que recebem essa carta dizendo que ele não era o único todo mundo começa a acreditar nele então ele começa a investigar nisso ele vai chegar na cola de quem ele vai chegar na cola do John Care e ele quer provar que o John Care também é o filho de Sam porque Sam era o pai do John Care ele também teria conhecido o John Care quando o John Care ele era criança e eles teriam ali frequentado o mesmo colégio ele não lembrava do John Care desde que ele era jovem então ele lembra dele na igreja fazendo algumas coisas mas não lembra dele adulto o Morris o Morris ele era um cara totalmente cético sempre de tudo mesmo que ele fosse a igreja fosse coroinha ele era uma pessoa que ele tinha uma mente assim invejável ele conseguia fazer cálculos e pensar em coisas que ninguém pensavam e ele sempre assim estava certo e ele tinha uma necessidade muito grande de saber de absolutamente tudo até a curiosidade dele cessar e aquilo tinha aguçado a curiosidade dele então ele começou a ir atrás então virou foco dele ali tentar encontrar o John Care para tentar saber ali se eles tinham algum envolvimento alguma coisa assim quando em algum momento o Berkovitch vai dizer que conhecia sim o John Care e que os dois teriam sido amigos aquilo foi a gota d'água para ele então ele começou a querer saber cadê o moleque eu quero saber onde está esse cara eu quero saber qual é o envolvimento dele com o Berkovitch até que um dia ele vê o carro do John Care ele faz uma campana encontra o carro do John Care só que o carro não se movimenta a neve começa a cair e nada de acontecer do cara sair é nessa hora que ele recebe uma ligação dizendo o John Care está morto e o que ele faz bom ele descobre que isso aconteceu em um lugar chamado Minot lá no da Dakota do Norte e ele faz o que pega o carro dele e vai direto para Dakota do Norte e também por que que ele fez isso ele tinha um informante dentro da penitenciária que o filho do Sam estava enfim lá passando uns dias e o que vai acontecer é que um dos enfermeiros que estava recebendo um tratamento psiquiátrico era informante do jornal só que nesse processo o que que acontece ele vai bate uma foto do cara dormindo do Berkovitch dormindo e eles publicam no jornal o filho de Sam dorme e o cara lá exposto dormindo e aquilo ia contra as regras ia contra os direitos humanos e o que acontece eles queriam saber que era um informante e aí é quando a casa do jornal vai cair porque eles vão saber quem era um informante mas até então ninguém manifestou saber quem era o informante a polícia não disse nada e nisso o Morris começa a ir atrás querer saber ele vai até Minot para tentar descobrir o que aconteceu com o John Kerr mas ele vai descobrir muito mais do que isso bom quando ele chega a Minot o que vai acontecer é o seguinte ele vai conversar com dois policiais esses dois policiais vão contar para ele como foi a passagem ali do John Kerr pela cidade de Minot e vai dizer o seguinte ele chegou aqui ele era um cara estranho e ele começou a se consultar com um psicólogo e ele conhecia sim o Bercovitch porque o Bercovitch esteve aqui na cidade de Minot e em algum momento aí um pouco antes da prisão dele e eles faziam algumas coisas estranhas na floresta eles acendiam tochas usavam capas e aí começa também a descobrir ali vários desenhos e tal e ele começa o Morris começa a encontrar algumas conexões uma delas por exemplo vai ser a questão de que eles teriam segundo o policial tirado a vida de um pastor alemão e depois enfim bebido tanto a urina quanto o sangue então e ambos os policiais falam isso com muita certeza e diz que aquilo acontece muito na floresta chega ali um cara que vai levar ele nesse lugar para ele dar uma olhada e esse lugar não vai ser muito diferente de um outro lugar que eu já vou contar para vocês tá o que vai acontecer é o seguinte eles vão descobrir que o John Kerr teria invadido uma base ali uma base militar e teria tirado sua vida assim meio que do nada então ele teria entrado nessa base feito isso a namorada estava perto ninguém conseguiu evitar e eles teriam mandado relatórios porque ele já tinha conversado com um psicólogo e dito que ele conhecia o Berkovich e que possivelmente ele seria o próximo a ser preso porque eles estavam todos juntos só que o pessoal de Dakota começou a mandar vários enfim relatar várias vezes para a polícia de Nova York e ninguém nunca quis investigar e isso foi mais um fósforo na fogueira do Morris eles de fato não querem investigar mais nada eles querem fechar o caso assim então descoberto isso o que ele faz ele retorna para Nova York e em Nova York ele vai descobrir um rapazinho que morava ali perto das duas casas tanto a casa que o Berkovich morava como também a casa dos Kerr e vai dizer que queria mostrar uma coisa para ele então eles descem assim uma estradinha e vão parecendo um arqueduto antigo que daria no Rio Hudson e embaixo tinham algumas construções assim bem velhas assim bem sabe pareciam becos bueiros coisas assim e nesse local gente tinham coisas assim bizarras vários desenhos de cruz de cabeça para baixo símbolos depois eles vão encontrar um símbolo que vai ser muito ali mostrado durante a série que vai aparecer alguma foto aqui para vocês provavelmente é essa aqui que está aparecendo agora e eles começam a tentar entender esse símbolo ele também vai encontrar depois né um símbolo que teria o nome tanto do Berkovich como dos irmãos Kerr do Michael e do John Kerr escritos ao contrário então ele vai coloca um espelho e consegue ler aquilo e tudo isso ele estava documentando ele tenta levar todas essas provas para a polícia porque ele está querendo provar que existia um grupo né que fazia essa atividade aí que não era nada cristã que estava envolvendo ali algumas pessoas alguns homens jovens para fazer aquele tipo de prática que foi aquela que foi aquela coisa ali horrenda que aconteceu em Nova York e que só prender o Berkovich poderia não ser a solução né porque se outros estivessem solto aquilo poderia recomeçar a qualquer momento só que a polícia não queria ouvir eles diziam ele assumiu que foi ele ele assumiu que estava sozinho e nós não vamos abrir nada não vamos reabrir investigação não vamos fazer nada isso ia deixando Morris cada vez mais bravo e ele ia procurando cada vez mais é nessa hora que ele começa então a ir atrás do Michael quando eles ficam sabendo né quando o pessoal da polícia fica sabendo que ele está indo atrás do Michael o que que acontece lembra do informante que ninguém tinha feito nada lá da penitenciária que estava o filho de Sam pois é dessa vez o que que acontece eles prendem o cara acho que o nome dele era Vini prendem ele e aí no meio disso o que que acontece ele não tem mais jornal para publicar as coisas então mesmo que ele continue descobrindo 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 ele vai publicar onde é aí que ele começa então a trabalhar com outro jornal ele vai descobrir algumas coisas do Michael mas agora a coisa vai ficar interessante por que primeira coisa que ele vai descobrir sobre o Michael é o Michael era da cientologia tem vídeo aqui no canal explicando o que é a cientologia e ele era de um grau avançado na cientologia e ele seria ali membro de um grupo que teria saído da cientologia vamos entender a cientologia depois se vocês quiserem saber como ela funciona tem um vídeo aqui no canal vocês assistam mas assim não tem nada a ver com coisas do mal ou então enfim né energias aí magia nada disso só que o que vai acontecer é dois cientologistas em 1963 vão entrar né vão começar a fazer as audições e vão virar auditores ali dentro da cientologia e depois disso eles vão mostrar e demonstrar uma grande vontade de aprender mais sobre o oculto então eles vão fundar uma igreja chamada a igreja do processo da chegada dos últimos dias cara eu acho que é isso é alguma coisa assim mas a gente vai tratar aqui como o processo que é mais fácil e menos problemático a igreja a igreja do processo ela tinha a seguinte meta provar que se o fim do mundo chegasse se as pessoas enfim chegassem ali no apocalipse todas as pessoas que não eram assim aprovadas por Deus iriam embora iriam morrer e a terra ficaria limpa e eles vão aprofundando isso cada vez mais eles começam a fazer algumas sessões mais ocultistas mesmo a utilizar livros que na época eram muito utilizados como livros do Elifaz Levi entre outros livros ali então eles vão usando esses livros que supostamente são de ocultismo e tentando entender melhor o ocultismo com o que tinha disponível na época tentando testar algumas práticas até que tem uma hora que eles dizem que eles precisam de uma conexão melhor com a natureza essa igreja ali que teria sido derivada então né da cientologia tinha um símbolo próprio tinha tudo todo um negócio próprio e o que vai acontecer é o seguinte eles vão decidir que pra ter esse contato com a natureza eles precisam ir pro México quando eles chegam no México sabe o que vai acontecer um terremoto no dia que eles pisam no lugar começa um terremoto que dura três dias e eles passam assim quase que ninguém volta vivo do lugar e eles chegam à conclusão de que aquilo foi uma amostra e uma confirmação de como as forças contrárias ali como eles eram o oposto eles teriam o bem e como aquela ação que era no caso o mal queria destruir mas que eles conseguiram sobreviver então isso de fato aconteceria se eles conseguissem causar o apocalipse eles conseguiriam então deixar apenas as pessoas de bem ali vivendo em sociedade essas pessoas tinham várias outras coisas em comum além da maluquice eles também acreditavam que eles tinham que andar de forma diferenciada para que soubessem quem eles eram então eles utilizavam sempre capas andavam com roupas diferentes cabelos compridos os rapazes em sua maioria usavam cruzes também compridas assim de prata bem grossa andavam com vários ali informes da importância do apocalipse e sempre estavam com pastores alemães cachorro pastor alemão e aí começava tudo assim cachar porque perto daquele duto que o morse tinha ido com o menino lá com o rapaz eles encontraram esses cachorros dessa raça sem vida em vários graus diferentes de decomposição e também quando tinha chegado em Dakota o que tinha acontecido o policial virou e disse o que que eles teriam feito o que tirar da vida do pastor alemão e depois enfim acabaram ingerindo tanto a urina como também o sangue e um cálice então as coisas começaram a fazer algum sentido acontece que tudo isso levava a uma outra pessoa que estava sendo presa e essa pessoa era um menzão tá o Charles menzão ele foi preso e ele teria feito parte então da igreja do processo então todas aquelas ideias que ele tinha o tal do Helter Skelter e tal não tinha vindo do nada eram todos conceitos que existiam dentro da igreja do processo então ele só modificou um pouco aquilo porque teve um momento que isso aí se espalhou pelos Estados Unidos e cada um meio que levou de uma forma ele pegou um grupo de jovens com autoestima baixa levou para o antigo set de filmagens e começou a passar aquelas ideias para as pessoas então ele era totalmente ligado né a igreja do processo inclusive ele recebeu duas visitas de membros dessa igreja ordem sei lá o que enquanto ele esteve preso e depois disso ele nunca mais recebeu porque eles disseram que ele tinha a ver com a igreja do processo e a igreja do processo processou de fato quem disse isso então eles tiveram que retirar rapidamente acho que foi o psicólogo que disse que ele tinha recebido essas visitas mas não ficava difícil de perceber que ele nada mais era do que mais um membro dessa estranha igreja aí do processo desculpa o negócio é muito estranho porque assim se meteu com isso a pessoa simplesmente decidia que a vida não valia mais a pena e isso não era uma coisa que aconteceu uma vez nem duas nem três já estamos na terceira vamos para a terceira agora porque Marcy vai tentar procurar quem? o Michael o irmão o que tinha participado da centologia o que tinha depois entrado para a igreja do processo e pasme o que aconteceu é que ele se envolveu em um acidente de carro estranhíssimo ele teria jogado o carro dele a 150 km por hora em um poste só que ele também tinha ali duas perfurações de bala então ninguém soube aí dizer o porquê que esse cara tirou enfim fez aquilo se foi um acidente se não foi ninguém nunca investigou e mais uma pessoa que o Marcy estava atrás tinha simplesmente perdido sua vida vai acontecer de várias outras maneiras ele também vai começar a dizer eles vão dizer que eles estariam envolvidos com alguns tipos de filmes errados né aqueles filmes que não são legais e tal e aí o próprio Marcy vai começar a investigar aquilo e vai chegar num nome um nome que vai ser o próprio o próprio Berkovich que vai dar e eu vou usar duas siglas R.R. R.R. era um produtor de cinema que enfim fazia algumas festinhas né orgísticas na casa dele e aí o que que acontecia dentro disso parece que ele gostava de dar uma filmadinha também e isso entrava então no que o próprio Morris estava atrás porque eles começaram a desconfiar que aquelas ocorrências em Nova York que começou ali em 77 teria acontecido e sido gravadas e aí um nome é dado para eles que é o nome de um cara que era um Mauricinho que gostava de pegar garotas levar para o apartamento dele e filmar acontece que um belo dia ele vai fazer isso com uma garota eles jantam fora ele leva para o apartamento dele e supostamente alguém invade o apartamento deles eles são encontrados sem vida também os dois no dia seguinte porque eles eram alguém que poderia dizer alguma coisa sobre todo este processo e eles não estavam mais vivos e desse homem eles chegam no R.R. que era esse produtor né e também gostava das festinhas e um pouco também né do pozinho branco e o que acontece esse cara ele estava tentando arrumar grana para fazer um filme grande Hollywood então ele estava com umas ligações aí com umas pessoas que tinham uma grana mas que o filme serviria quase que para dar uma lavadinha no dinheiro então eles teriam fornecido essa grana levantada essa grana e ele teria feito ali algumas festas que teria sido filmado também tá para vocês terem uma ideia ele tinha um cômodo gigantesco na casa dele ser uma sala só que não tinha nada só tinha um gigantesco mas gigantesco tipo o tamanho de um sei lá 100 metros quadrados ali de colchão de couro preto por que que vocês acham para que poderia ser usado quantas pessoas né ao mesmo tempo estavam fazendo certas coisas nesses colchões imagina que tipo de coisa que esse cara fazer nesse apartamento e o cara era riquíssimo aí tudo bem o cara simplesmente tá lá na mira morse atrás do cara né já tinha descoberto essa questão do colchão dos filmes e tal quando ele tá avançando a polícia dá a seguinte informação o corpo de rr foi encontrado num desfiladeiro um mês depois da enfim do fim da sua vida ele teria perdido sua vida alguém teria feito isso né tirado a vida dele e jogaram o corpo lá no desfiladeiro foram encontrar um mês depois numa situação que enfim né um mês no sol tirem suas conclusões o Morris ficou muito bravo porque assim meio que é quase como se todas as pistas que ele começasse a seguir as pessoas fossem desaparecendo vocês entendem e ele tentando mostrar isso também pra polícia dizer olha isso aqui precisa ser reaberto tem mais pessoas envolvidas o próprio Berkovich chegou a falar várias vezes que tinha e eles começavam a colocar o Morris em descrédito começaram a tirar sarro dele eles simplesmente execraram ele na opinião pública fazendo ele parecer um maluco pra que ninguém acreditasse nas coisas que ele tava falando mas coisas iam fazendo sentido durante esse processo ele vai ganhar muitos amigos ele vai ganhar alguns inimigos algumas pessoas acreditavam nele outras pessoas de fato não acreditavam nele a esposa dele né ele acabou ficando com uma moça que ele conheceu ele namorou um tempo com ela mas o Morris ele só era comprometido com o caso do filho de Sam e quando ele conhece a esposa dele ele já estava de cabeça nesse caso e ela ajudou muito ele inclusive nessa viagem que eles fizeram até o desfiladeiro onde o corpo do rapaz do RR foi encontrado e quando chegou lá ele encontrou uma bíblia e a bíblia estava a 6 metros de onde eles teriam encontrado o corpo e estava bem parado assim numa parte estava ali marcada numa parte e escrito comeis e bebês pois amanhã morrerás o Morris vai receber uma correspondência do Bercovitch que vai dizer para ele meio que confirmar todas as teorias dele e dizer para ele não importa quantas provas e quão bem você apresente essas provas as pessoas nunca vão acreditar então ele quis dizer cara você pode fazer o que você quiser ninguém vai acreditar e aí depois disso eles se sentiam meio que assim com o Bercovitch colaborando com ele seria mais ou menos isso e ele continuou pegando gás até que teve um momento que a coisa ficou robusta e aí teve lá um promotor que foi obrigado a aceitar a reabertura do caso só que de fato investigar mesmo ninguém estava investigando e meio que colocaram ele assim bom tudo bem a gente reabriu as investigações então agora você prova que tudo isso que você está falando é verdade e aí de fato com um amigo dele que trabalhava no jornal e várias outras pessoas ele foi trazendo ali as provas vai ocorrer fatos ali durante esse período incluindo também uma moça chamada Arlis que é o seguinte um dos investigadores recebe um livro e diz para o Morris olha eu recebi um livro estranho e esse livro ele falava acho que de alguma coisa sobre as bruxas e tal só que tinha algumas informações como o nome da Arlis e que a Arlis também teria participado eles estavam procurando ela que ela seria alvo e o próprio Bercovitch confirma isso ele diz que sim ele tinha conhecido a Arlis que era uma mulher muito católica ela estudava na Universidade de Danford e lá ela era casada tinha 19 anos mas ela estava sempre tentando converter as pessoas desse grupo e talvez por algum motivo ela tenha se tornado alvo porque alguns dias depois o que vai acontecer é que ela vai ser encontrada na igreja embaixo de um banco perto de um altar né com velas pelo seu corpo mais precisamente dentro dele e de uma forma assim estranhíssima no mínimo assim bizarra e aí eles vão descobrir que aquilo ali não foi eles chegaram à conclusão que ela teria até tido mover dose ou alguma coisa assim gente não a palavra era outra né então o chefe de polícia começou a dar uma certa razão ali pro Morris ajudar o Morris também a coisa foi caminhando até um ponto que entrava numa discussão que o Morris dizia assim não esse caso é meu e a polícia dizia não cara acorda esse caso não é seu então começou a ficar uma confusão muito grande ele tinha algumas pessoas que ficavam do lado dele e outras que não e também tinham as pessoas neutras que acreditavam em parte mas não em tudo e o que vai acontecer é o seguinte ele vai conseguir ser tão execrado né pela polícia que ele vai meio que ficar muito irritado mas muito irritado então ele vai criar um livro e o nome desse livro é The Ultimate Evil e esse livro vai vender tanto mas vai vender tanto e as pessoas vão saber ali da história do filho de Sam por um outro ponto de vista que é esse ponto de vista de todos esses grupos aí vamos colocar aí os grupos do pé rachado e a galera vai começar a ficar surtada porque primeiro que eram coisas que muita gente desconfiava e ali meio que as coisas se confirmavam era tudo muito costurado e as pessoas acreditaram naquilo só que depois veio uma segunda onda que foi a onda do medo porque o que acontece muita gente começou a se questionar será que um grupo desse não pode pegar meu filho será que meu filho não está envolvido em algo assim e ele começa a aparecer em vários programas de televisão e nesses programas de televisão alguns eram muito sensacionalistas então faziam aquela coisa tipo colocavam o Morris junto com o bruxo junto com alguma coisa assim aí o cara dizia não eu sou bruxo isso existe e isso começou a fazer com que a carreira dele a pessoa dele a moral dele caísse meio que em descrédito ele acabasse virando enfim um escritor de ficção quando aconteceu a morte da Arliss ele chegou e disse investiguem o homem que a encontrou que seria o segurança na época a polícia investigou o DNA não batia as coisas não batiam não teria sido ele então eles enfim ficaram com vários suspeitos ali mas o caso nunca tinha sido fechado tá e também o caso do RR também nunca tinha sido fechado até que em 1988 eles descobrem que na verdade aquilo foi uma queima né de arquivo porque ele estaria mexendo com dinheiro sujo pra poder fazer os filmes dele então não tinha nada a ver com esses filmes aí que ele achava que era isso que as pessoas buscavam e depois era leiloado por um valor alto e algumas vezes o próprio Berkovich falou isso então ele acreditou né porque o cara falou só que o cara deu uma enganadinha nele ou pelo menos era o que parecia ele pega ele começa a se envolver só que quando a gente para pra perceber ele já estava tão envolvido nesse mundo que ele já fazia quase parte daquilo tudo ele começava a ver aqueles símbolos aquelas coisas em todo lugar que ele andava aquilo começou a assombrar ele de alguma forma ele também ingeria muita bebida alcoólica tá e fumava então a saúde dele foi se deteriorando muito e muito rápido e as pessoas começaram a perceber como ali entrar em descrédito fez mal pra ele rapidamente sabe em menos de um mês o cara foi preso o Berkovich na época tinha sido preso condenado e assumiu tudo as provas né que foram conseguidas de formas não legais porque o carro foi aberto ali retirado as coisas sem um mandado ainda ou isso poderia invalidar as provas não foram necessárias porque ele assumiu e aí depois ele também começa a assumir que não fez sozinho mas também não dá nomes a ninguém e aí ele pega e fala que quando ele entrou pra isso aí ele teve que dar o nome do pai e teve que dar o nome da mãe e ele gostava muito do pai da mãe dele porque ele era um cara adotado ele tinha sido adotado e eles tinham criado ele com muito amor com muito carinho ele não queria o mal né dos pais dele e que também ficaria quieto pra não prejudicá-los depois que esse assunto teoricamente é encerrado porque eles começam a ver bom apareceram então já se resolveu a questão do RR não tinha nada a ver com o que o Morris se levantou eles começam também essa questão dos filmes né que eles teriam gravado ali as ações que aconteceram em Nova York em 77 eles teriam feito pra gravar ou coisas assim eles disseram que também não fazia sentido nenhum então meio que foi caindo algumas coisas ali e ele ficou totalmente ali esquecido como só um escritor mesmo de ficção acontece que ele não parou e esse era o problema e ele nunca estava disponível ele estava sempre no telefone ele estava sempre buscando coisas e o casamento dele foi ralo abaixo então a esposa dele até explica que eles teriam que ter sido melhores amigos sempre porque não tinha espaço pra ninguém na vida do Morris enquanto ele estava nesse caso aí acontece o seguinte muitas pessoas acreditam até hoje piamente que ele estava totalmente certo tá depois de desvendar todas essas coisas vão acontecer algumas outras ele vai conseguir falar diretamente com o Bercovitch ele nunca tinha conseguido falar diretamente com ele assim e o Bercovitch vai falar ali com ele vai conversar só que o que ele vai fazer ali não é bem uma entrevista ele diz que vai entrevistar mas quem conduz a entrevista é o Bercovitch é quase como aqueles advogados que dizem olha você fez isso não fez e o cara diz fiz ou você fez isso não fez olha disso eu não posso falar e aquilo começou a deixar as coisas ainda piores porque as pessoas começaram a dizer ele não quer saber a verdade ele só quer confirmar as coisas que ele levantou ele quer que o Bercovitch valide tudo que ele pesquisou e isso não caiu bem nos olhos das pessoas inclusive eles queriam fazer um documentário com o Bercovitch que foi encerrado porque na primeira entrevista ele parecia um investigador e ele não era um investigador ele era na verdade um repórter ele estava fazendo uma reportagem ele precisava ter uma certa neutralidade que ele não conseguiu então depois disso o Bercovitch também tinha entrado ali para a igreja então ele começou ele virou cristão queria perdão dos pecados dele e começou a dizer que ele nunca pôde falar muito porque a situação ali naqueles grupos era uma coisa que se acontecesse dele falar alguma coisa os pais dele poderiam perder a vida e era assim com todos os membros ele confirmou que o Kerr e também o Michael eram sim do grupo faziam parte do grupo dos filhos de Sam e que ele não era mesmo filho de Sam o nome do grupo eram os filhos de Sam bom depois dessa loucura toda teve a questão do cachorro de mil anos e tudo mais isso aí a cientologia vai explicar muito bem para vocês porque quando vocês escutarem do que consiste isso aí tudo aí vocês vão entender que isso aí é quase nada tá gente isso aí é uma luz lúcida no meio de uma maluquice enorme vou deixar na tela final para vocês assistirem e também no comentário fixado esse vídeo aí e aí também começa gente a muitas pessoas aderirem ao movimento e tal na época que sai a Satan Bible entre outras coisas tem vídeo também falando sobre a Satan Bible lá então assim muita gente começa a conhecer outras coisas outras denominações diferentes e o fato o Berkovich vai continuar na dele todo ali né todo parece até que o cara quando não sei se foi a TV que mudou acho que foi a TV mas ele ficou coradinho depois com o tempo atentaram contra a vida dele chegaram ele disse que atentaram contra o pescoço dele ele com uma faca um corte e disseram que da próxima vez seria de um lado a outro porque ele teria falado demais então ele falou que não podia falar mais nada e aí durante essas entrevistas teve uma hora que ele cessou e disse que não poderia dizer mais nada então eles encerram o trabalho aí depois disso ele meio que começa a procurar ele tinha sempre um amigo dele que estava sempre ajudando ele a investigar e ele meio que passa a repetir a mesma história pra várias e várias pessoas e ele ficou louco essa é a verdade e surtou e quer saber a real ele surtou porque as pessoas não acreditavam em nada como aí eles começam a apontar né a questão dos filmes tinha outras coisas eles diziam que o filho de Sam era um cara tímido de 24 anos carteiro que não se envolveu com ninguém morava sozinho e tal só que tinha fotos dele com namoradas então ele não era um cara solitário ele não era um cara que não namorava como ele costumava dizer depois eles começaram a ver que várias das partes né dos filmes e tal poderiam envolver até outro tipo de filmes aquelas pessoas que normalmente não tem uma idade né acima dos 18 e que ficava um pouco longe aí da prática enfim satânica e ele começou a ficar muito mas muito chateado com isso então todo mundo discutia com ele e ele dizia você não pode discutir você já leu livro e pra quem lia aquilo fazia muito sentido mas pra quem não conhecia ele só era um cara ridículo que queria provar uma coisa que não existia uma conspitação que não existia e eles foram fazendo isso gente eles basicamente estavam fazendo o que com ele o que fizeram com todas as pessoas eles estavam tirando a vida dele ele queria provar e as pessoas estavam fazendo de tudo pra ele cair no ridículo até que ele se transformou na verdade em um morto vivo porque ele andava por aí ele já tinha perdido a esposa e ele se isolou e não cortava mais cabelo não fazia mais nada a esposa dele disse que em 2010 encontrou ele em uma farmácia e disse que não acreditou assim ele tava muito mais magro tava bem assim debilitado e depois ali um pouco depois alguns anos depois ele acaba ficando de fato bem doente continuou a pesquisar ele ainda pesquisava e junto com um amigo dele então ele ligava pra várias pessoas e não parava nunca e ele começou a sentir ali os efeitos né do estresse cheia de coisas ali que podiam prejudicar a saúde dele e ele foi definhando aos poucos então os últimos anos ele passou em um balão de oxigênio mas ainda assim trabalhando até que de fato ele teve um sério problema no coração e duas horas antes né dele vir a falecer ele disse pro amigo dele olha procura o advogado fulano de tal porque ele falou com um cara meio que ele já ia começar uma nova informação e o amigo dele disse sério Morris não é hora de você pensar nisso né depois a gente vê isso e duas horas depois ele vem a falecer a história dele é uma história bonita porque ele ele não ganhou nada com isso ele não queria ganhar nada com isso ele só queria descobrir a verdade e o maior medo dele era que conforme ele ia descobrindo as coisas ele ia vendo que ia envolvendo grupos né de pessoas que eram indefesas e ele queria evitar aquilo de alguma forma e era genuíno ele queria que as pessoas acreditassem que aquilo era possível tipo protejam os seus filhos protejam as pessoas ele queria alertar e os policiais muitas vezes eles não investigavam por arrogância muita coisa fazia sentido mesmo que depois algumas não fizessem só que vocês querem a real isso também cai por terra porque veja bem alguém precisa continuar esse trabalho alguém precisava continuar o trabalho que ele começou hoje ele não é mais vivo mas em 2018 tá só pra gente encerrar isso aqui porque acho que já ficou bem mais do que provado que existia assim algum tipo de grupo se tinha um cunho religioso de alguma forma ou não não sabemos mas que algum grupo queria causar ali um certo caos tinha então o que que acontece ele estava assim no caminho certo o próprio amigo dele dizia o problema dele o problema do Morris é que ele ligava uma pessoa na outra de repente ele dizia a moça de dentro da igreja que apareceu ali daquela situação quem fez isso com ela foi o segurança da igreja que encontrou ela na igreja e fulano de tal que estava em tal situação e era amigo de fulano tá envolvido também e ali ele achava alguma coisa então dava a impressão que ele só enxergava aquilo que ele queria ver mas não de fato ele tinha um dom ele tinha um faro em 2018 a polícia estava fazendo uma ação tinha recebido uma ocorrência e foi checar a casa de um homem e quando chegou durante aí essa ocorrência eles estão lá fazendo é mostrado no final da série e aí o que que eles percebem que o homem está né enfim armado e a polícia começa uma atividade ali e o homem tenta enfim atacar a polícia a polícia consegue conter o cara e o que o cara faz tira a sua vida esse homem tinha 71 anos de idade dentro da casa dele tinha uma caixa com o livro do Morris The Ultimate Evil alguns recortes algumas coisas e vamos ver se vocês vão sacar quem era o cara que fez isso aí o cara que encontrou a moça embaixo do banco da igreja assim como o Morris tinha dito então de fato tinha alguma coisa diferente no Morris um faro diferente alguma coisa que fazia com que ele ligasse as coisas mesmo que na hora parecesse que não fazia o menor sentido e era como foi exatamente como o próprio Bercovitch disse ninguém nunca vai acreditar no que você vai dizer nunca você pode apresentar de várias formas ninguém vai acreditar em você e de fato ninguém nunca acreditou nele o caso da Arliss só foi encerrado em 2018 com o homem que ele sempre disse foi ele que fez e aí disseram que fizeram uma investigação e que não tinham encontrado nada que poderia incriminá-lo como não encontraram nada será que não encontraram ou não investigaram para não dar razão ao Morris então ali foi uma questão de existia um grupo que seria então os filhos de Sen de fato teve uma mulher que relatou também que ele não poderia esse rapaz o Bercovitch ela tinha visto o Bercovitch no dia da multa que foi a multa que o policial pegou ela viu o Bercovitch numa praça que ela estava passeando com o cachorro e ele estava ali ela falou eu o vi e dois minutos depois teve uma ocorrência em Nova York de dois jovens que tinham perjudito sua vida como que em dois minutos cinco quarteirões depois se ela tinha visto ele ali num determinado horário dois minutos depois ele já estaria realizando o ato então não era ele e ele mesmo dizia na verdade não é que não era ele não era apenas ele ele dizia fui eu fiz algumas vítimas eu de fato fiz mas não fiz sozinho e tudo que prova nesse documento é que de fato ele não fez sozinho e as pessoas que viram diziam gente não é esse cara as pessoas que sobreviveram elas diziam não é esse homem então diversas pessoas quando o Morris morreu foram agradecer porque o livro dele teria ajudado muitas pessoas a tirar um grande peso da consciência porque elas diziam eu olho pra esse homem e eu não consigo sentir que esse cara fez isso sozinho ou que ele teria essa capacidade de ser tão rápido e aí de fato o Morris traz as respostas acontece que respostas não são nada se as pessoas não estiverem com uma pergunta e dentro desse jogo principalmente dessa parte onde envolve polícia política etc se a sua resposta ela é muito impertinente pra eles ou vai estragar uma reeleição ou diversas promoções dentro ali da polícia até porque depois disso foi conhecida como a melhor polícia dos Estados Unidos o que vai acontecer você vai ser ridicularizado existem pessoas que acreditam que pode ter membros esse grupo infiltrados dentro da própria polícia poderia acontecer também eles acreditam nisso também algumas pessoas acreditam nisso Morris nunca levantou isso mas ele dizia que sim alguma coisa a mais entre outras pessoas animais poderosas poderia existir sim e o fato é se existiu quem foi se foi a igreja do processo se foi um derivado da igreja do processo que ninguém nunca soube essa é a parte mais incrível muitas coisas foram descobertas e eles não conseguiram provar nada nunca aí a última coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é a questão que o Morris disse foi o cara que achou a menina na igreja não teve a investigação foi lá falou que não tinha ligação e depois tantos anos depois acho que 40 anos depois eles encontram então o cara e o cara era o segurança que na época era a segurança da igreja e ela teria perdido a vida dela porque ela tentou converter ali essa galera que era desse grupo que não acreditava em Deus então ela queria convertê-los teria sido mais ou menos isso gente essa história é fascinante ela é contada o tempo todo como se o Morris fosse contando e as coisas que ele foi passando não dá pra você piscar um minuto é extremamente interessante fala de muitos assuntos ao mesmo tempo é incrível gente é sensacional assim eu recomendo recomendadíssimo recomendado recomendação especial de 500 mil inscritos é muito bom mesmo é muito bom documentário documentário em 4 episódios grandes complicados então senta presta atenção porque não dá pra ficar levantando você vai ter que pausar ali porque não dá pra perder absolutamente nada é muito incrível mesmo e agora eu deixo a pergunta pra vocês o que vocês pensam sobre esse assunto depois de tudo isso porque a gente já ouviu muito né falar de alguns grupos aí que calam pessoas e enfim de diversos nomes e denominações e coisas assim e muitas até cristãs também né enfim temos aí alguns casos e vou deixar também aqui pra vocês na tela final o vídeo da centologia o vídeo da satan bible que é então lavei vou deixar algumas coisas aqui pra vocês no final caso vocês queiram aí continuar com a história porque é muito bom tá e aí vocês vão entender como pode além de todos os absurdos que já tem dentro da centologia ainda existia um grupo desses e de fato existiu parece que eles só se desligaram da centologia na década de 70 meados de 70 pra 80 tá dos anos 80 mas eles eram tão problemáticos como a galera da centologia em questão a sair processando enfim o governo e as pessoas que tentavam entender qual era a jogada deles ali cara o negócio é muito louco a questão do do coisa também que eu achei incrível quando eles chegaram quando essa galera me chega no México vem um furacão cara na boa eu fiquei assustadíssima eu poderia eleger esse documentário o melhor filme de terror do ano muito sinceramente porque eu achei incrível e dá medo cara a narração é perfeita é incrível eu achei maravilhoso recomendadíssimo vou deixar aqui pra vocês na tela final os vídeos relacionados se vocês ficaram até o final deixem o like de vocês tá não esqueçam mesmo porque agora a gente tem mais uma meta gente precisamos chegar a um milhão de inscritos e muita energia pra gravar muito vídeo pra esse canal porque vocês merecem muito gente muito obrigado eu vou ficando por aqui o vídeo vai ficando por aqui um excelente meio de semana a todos um super beijo e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau